E agora nós estamos passando aqui na Washington Luiz ainda, ao lado de uma cidade chamada Mira Estrela, nós temos um vizinho que ele é nascido nessa pequena cidade e ele fala muito bem dessa cidade Mira Estrela e eu acabei sabendo que tem um lugar aqui chamado Prainha de Mira Estrela, é o lado, na verdade fica do Rio Grande, essa prainha ela faz parte da cidade de Mira Estrela e o pessoal se reúne ali, ficando ali alguns dias, assim que eu e Madalena tivermos a oportunidade, eu gostaria muito de conhecer essa prainha. Agora estamos indo então para o Mato Grosso do Sul, mais precisamente para uma cidade chamada Paranaíba, que por sinal, o Rio Paranaíba encontra-se com o Rio Grande e os dois formam o Rio Paranaíba. Gente, o que nós temos observado na estrada, é uma coisa muito triste, viu? São muitos animaizinhos mortos, mas muito mesmo, vocês não tem noção de quantos animaizinhos nós encontramos na estrada, é uma pena de se ver. Eu e Madalena estávamos até brincando, porque nós encontramos dois caramelos, dois cachorros parecidos, né, na pelagem, um pássaro, eu não sei que pássaro que é, porque ficou só as penas no asfalto, e alguns animais que às vezes saem para atravessar de um lado para outro, acabam sendo atropelados, eu acho que de noite, eu não creio que seja de dia não, eu acho que de noite. Aí fica na estrada aí, na beira da rodovia mortos, infelizmente, com certeza o dono nem imagina, só vai descobrir depois, mas faz parte da nossa viagem essas pequenas coisas. E agora estamos chegando na cidade de Santa Fé do Sul, nós vamos comprar alguns víveres, olha que charme, víveres, nós precisamos comprar algumas coisas que estamos necessitando, na verdade no motorhome se compra poucas coisas, né, vai comprando conforme vai precisando, nada mais que isso. Olha à esquerda ali os peixes, parece que são, é um, alguma coisa que fizeram na entrada aí. Vamos agora procurar aqui na cidade um supermercado, vou ter que perguntar para alguém, para a gente encontrar um supermercado, para não demorar muito na cidade, porque nós temos que continuar a viagem, e dessa vez não vamos parar para realmente demorar, vou ver aqui se eu consigo uma ajuda. Pois bem, o rapaz nos informou aqui, que aqui perto tem um supermercado, nós vamos até ali, para fazer a nossa compra, e já queremos pegar a estrada novamente. Vou procurá-lo, eu sei que ele disse que fica à esquerda ali na frente, encontrando, vamos fazer a nossa compra. Bom, eu vou entrar nessa próxima rua direita aqui, que o rapaz disse que eu vou ter que sair dessa avenida para atravessar para o outro lado, eu vou ter que entrar nessa rua aqui, e vamos até o próximo quarteirão, virando à esquerda, para a gente poder entrar lá dentro do supermercado. E vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá. E aqui estamos nós chegando no supermercado. Ele disse que esse Proença aqui, é um mercado que tem um preço bom, e vamos conferir se o que ele falou é realmente isso mesmo. Vamos entrando aqui agora, procurar um lugar para poder parar o carro, e assim a gente vai gastar o nosso dinheirinho e comprar o que a gente precisa. Gente, nós viemos nesse mercado aqui fazer uma comprinha, não gravei para vocês, mas estou mostrando no mercado, depois eu mostro o que eu comprei lá dentro. Oi! O Cícero está me alobrando o carro ali, e a gente vai comer alguma coisa, porque não é hora do almoço, já passou da hora do café, mas a gente está com fome, muita fome. Então vou lá. Tá aberto aqui, tá fechado, né? E aqui já tem algumas coisinhas que nós compramos, o pão, o suco eu já tinha trazido de lá, o biscoito, enfim, compramos banana, miojo, o que mais nós compramos, Cícero? Ah, tem bastante coisinha, ovos, café que está precisando, chocolate, café, chocolate. E é isso aí, vamos seguir viagem. Estamos saindo agora da cidade de Santa Fé do Sul, depois dessa compra que nós fizemos no mercadinho ali, nós deixamos uma amizade muito bonita ali com uma pessoa muito gentisina com o nome de Patrícia, que é o nome da minha filha mais nova, e a gente vai no sítio do nosso canal também, depois eu quero mandar um abraço para ela. Como a gente vai andando de mercado em mercado, o preço aqui está um preço bom, você não pode reclamar não, eu faço umas comparações de onde eu venho, né? Olha que bonito ali, ó, como é que chama, como é que chama isso? Esqueci, memorial? Não. É, eu senti uma falta de placa aqui indicativa, viu? Eu estou indo pelo jeito que eu cheguei na cidade, mas está faltando uma placa mostrando a próxima cidade, Rubinéia, por exemplo. Eu sei que é por aqui, porque eu andrei por lá, mas está faltando uma placa indicativa aí. Finalização, né? É. Não gostei, não. Eu vou deixar, mas eu vou deixar. Não, não. Não, não é um pedaço, mas não é gostoso. Tá. 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 Tá? Tá. 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 Estou dando um pouco a seca, né? É isso aí, gente, estamos comendo, agora eu vou nessa até a velocidade Ah, tem um, as coisas até falham, né? Não deu para a Madalena gravar ali porque o trem está sendo aqui do lado? Eu estou mostrando Ponte, roda o ferro Roda o ferro Não, espera aí Rio Grande Que se une com o Paranaíba e forma o Paraná Então esse aqui é o Paraná Agora qual que é o Rio Grande? Qual que é o Rio Grande? O Paranaíba eu não sei Estou achando que ali é o Paranaíba Bem-vindo, amigo Olá Olá Pra cá, ó Eu tô dirigindo, mas eu vou colocar o celular Pra lá é Rubinéia Do lado direito ali é o Mato Grosso Lá pra esquerda é que é Rubinéia Acho que é pra acordar, né? O carro vai pulando Porta aqui pra frente Como se torna mais caro Chegando quase a R$6,00 lá em cima Em 300 metros Na rodatória pegue segunda saída em MS443 Fazer o seguinte, eu vou passar pra lá Aí a gente faz a foto Faz a foto pra lá de cá, né? Nossa, né? Melhor fazer isso Tá muito tranquilo, né? Tá Tem 4,5 metros Mano de cá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Toda vez que eu vou levar o carro para um lugar que ele vai ficando tonto O que você vai fazer? Você vai molhar a planta? Eu vou molhar a planta Ou vai lavar? Olha o que é na caixa aqui E aqui é o mato grosso Dura que fica tudo A gente tem que ter uma vassoura para esfregar É verdade mesmo Dobre essa calça Tem cachorro que passa né Já está filmando o cícero Hein Cíceres Tem cachorro que passa né Cíceres, dobra essa calça Não vai pegar não Já está molhando o homem Você vai atacar a vassoura? Eu vou para deixar Pode levar a vassoura Ô Minho Ô Minho Escuta Cícero Você não quer a bota? Não, tá bom Se você escorregar porque tem sabão Esse é o sabão que você fez? Não, esse aqui já desdobrou ele já Mas daqui a pouco está sujo né Não dura Não dura muito né É a mesma coisa né Na inauguração você não trabalhava aqui não né Trabalhava Desde a inauguração eu estava aqui Ah é? Eu lembro de uma treina A gente foi vindo do lado Do lado aí ó Você veio aqui? Meus filhos veio E eu Aí aqui filmou para eu poder ver Você molha aqui em cima também não? Não, eu molho lá na cidade Não, você molha Molha aqui ó Molha para molhar Você mora na cidade lá não Você mora na cidade lá não Você viu que eu vendo as da destina tão grande hein É que eu acho que não foi também o importante É mas a grande É de grandinha até né É Volta aqui A informação para a moça não entrar para a cidade No restaurante Ela falou assim Cícero É muito longe daqui eu pensei Se você estiver aqui a longe Cícero Volta aqui ó Para você enxaguar Você não falaria para mim que isso aqui é Você foi bem? Volta aqui para você enxaguar Ok É Vou tirar a garrafa de verde É É É É Direto Você acabou se torna aqui Hein Eu estou fazendo a gente Passa os andarilhos Aí vamos Tornando aqui na área É É É É É Agora tem os folgatos também né Tem Tem os folgatos Leva lampas Eu já vi cara O palácio já levou Tente a pessoa O palácio já levou Tente a pessoa O palácio já levou Tente a pessoa E aí Madalena vamos jantar? Vamos Coisa interessante Ela que faz a janta e eu que falo vamos jantar É Bom quero apresentar o seu José 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 Ferreira Olha que interessante pessoal O nome do meu pai José Ferreira Ferreira do Santo Conhecemos Olha aqui É Nossa Defeição de hoje Estamos comendo fora hoje né É estamos comendo fora Aí agora fala do seu José Conhecemos o seu José Tem o que umas Quatro horas no máximo né Mas já vimos que é do tipo das pessoas Da pessoa que a gente gosta de ficar na presença né É muito agradável por sinal E aquele casal foi embora Madalena? Foi embora Foi embora E um casal maravilhoso também que nós estávamos aqui com eles Mas eles achou por bem no jantar Acho que devia ter deixado janta em casa coisa parecida Foi embora Então nós estamos em Paranaíba por enquanto Íamos tocar até Cacilã Mas nem tocar violão não Nem tocar sanfora não É no sentido de íamos viajar para lá Até Chapadão Até Chapadão Mas aí Esses horários aqui No Mato Grosso Pista única Tem muita carreta Deixei para a gente ir amanhã cedo Então agora nós vamos jantar Como vocês estão vendo Comer essa comida deliciosa e simples Que Madalena sempre fez E se pudessem você comeria Vocês comeriam com a gente Mas como não dá Então nós vamos jantar Tá bom pessoal Estamos então em Paranaíba Aqui está o feijão Feijão Que eu cozinhei Acabou de cozinhar Arroz Tudo da hora É Só o boi que não Isso aqui é boi ralado É Aqui tem Uma Molho de batatinha Molho de batatinha E agora Ah sim Isso aqui é daqui O Sr. Gisele que plantou Corta aí o almeirão É o almeirão ele que plantou Pensa no almeirão Que eu vi ali batizói Tá uma delícia É Já encheu a boca d'água né Já encheu a boca d'água Gosto demais de almeirão Lembra a infância Ah eu lembro mesmo Fendeu muito aqui Fui aquela Aquela mostarda Ardida Ah a mostarda É boa também né Tem sementes D'água Tá madurando Olá pessoal Estamos saindo Em Paranaíba Onde nós posamos aqui Conseguimos encontrar as pessoas Que estávamos procurando ontem E Fomos muito bem recebidos Graças a Deus por isso Aí posamos Acordamos E aqui é uma hora De diferença né Então agora são cinco e meio Da manhã Então estamos saindo agora Já rodamos Quinhentos e noventa quilômetros E aí Saímos agora Protegidos pela graça Do nosso Deus Apesar que a imagem Está mostrando mais claro Mas está escuro ainda o tempo Então Estamos andando bem E vamos continuar a viagem E vamos mostrando pra vocês Bom pessoalzinho Bom pessoalzinho Já vai andar cedo Nesse momento Graças a Deus Nossa viagem está sendo uma benção O carro está respondendo Maravilhosamente bem E a gente se sente muito feliz Pessoal para quem está vindo de Chapadão do Sul Destino Alto Taquari Eles estão duplicando A rodovia A rodovia que vai ficar muito bom Com certeza Esse trecho aqui eu nunca Andei nele Só vim só até ali atrás Costa Rica Era tudo terra Agora eles estão Duplicando O que é muito bom E acabaram de liberar O siga lá no alto Nós que estamos aqui Estamos formando fila Porque agora é que liberaram o siga lá no alto Daqui a pouco as carretas que estão vindo vão passar por nós E a gente começa a descer Bem lá no alto Lá tem Uma, duas, três, quatro Tem até um ônibus me parece Cinco, seis, sete Sete carretas e alguns carros E aqui do lado tem Algumas carretas chegando Parando ali para trás Os caminhões também Eu até parei a vanzinha ali ó Até desliguei o motor Porque estou vendo que vai demorar um pouco Vai chegar Nossa vez vai demorar um pouco Mas é isso Devagarzinho a gente chega lá Já rodamos quase meio quilômetros Até a gente chegar nesse aí Destino O importante é que nós estamos indo bem Graças a Deus Indo bem mesmo Isso que importa Eu acho que eu não vou nem parar para fazer almoço Acho que hoje eu vou pegar um Eita Alguma coisa eu vou fazer É, agora o pessoal chegou E parou novamente essa carreira Para todo mundo parar lá embaixo Eles estavam descendo Mas está vindo um carro ali Vamos ver o que vai acontecer E olha de novo o trem E olha de novo o trem E olha de novo o trem A gente vai pegar o trem Tem pessoas trabalhando na linha lá na frente Aí passam aquele camão Não tem o trem A gente encontra, posso dizer que 40 são carreiras Carretas, posso dizer que 6 ou 8 são caminhonetes e 2 carros pequenos Muito difícil encontrar carro pequeno Igual esse aqui, carro pequeno, muito difícil Mais carretas e caminhonetes